Vamos falar agora sobre o Scikit-Learning, que é um framework específico para se trabalhar com Machine Learning. Também é um framework de fácil utilização, não significa que ele seja simples, eu consigo implementar de uma forma muito rápida e fácil, mas eu preciso entender o que está sendo feito por trás daquele algoritmo. Primeiro, entenda-se o processo de Pipeline como um todo e depois vai estudar os algoritmos para que você entenda o que cada um deles faz, como que você pode utilizar, como que cada um deles faz os cálculos. A gente tem vários algoritmos baseados em instâncias, que calculam distâncias entre os pontos de dados. Temos algoritmos também lineares que calculam, que traçam uma linha e aquela linha pode ser a minha linha de previsão de uma variável numérica ou pode ser, de repente, uma divisória entre as duas classes, se eu estiver trabalhando com classificação. Então, é de fácil utilização, mas ele tem uma série de algoritmos que são um tanto quanto complexos na implementação, por trás da utilização do Scikit-Learning. Para utilizar, para implementar, é fácil. Documentação extensa e completa. O Scikit-Learning, ele tem uma série de exemplos para cada algoritmo que eu mencionei, sobre árvores de decisão, random forest, vou falar um pouquinho sobre eles já já, sobre os algoritmos que eu tenho implementados dentro do Scikit-Learning. Então, para cada um deles, eu tenho uma documentação extensa. E como é que funciona? Como é que são os cálculos que faz por algoritmos? Quais que são os métodos? Eu consigo calcular as probabilidades com aquele algoritmo ou não. Então, eu aconselho que vocês procurem pela documentação do Scikit-Learning, para quem quiser ingressar na área. Eu tenho uma série de exemplos de como é que eu começo a utilizar cada um desses algoritmos. O Scikit-Learning, ele utiliza como base o Pandas e o NumPy. Então, todos esses três frameworks que eu apresentei até agora, eles têm uma integração muito boa. Então, se eu quiser, por exemplo, treinar um algoritmo utilizando um DataFrame do Pandas, é totalmente impossível. Eu só separo quem que é a minha variável alf, quem que são os meus atributos e deixo isso em formato DataFrame mesmo, passo para o meu algoritmo, ele aceita e são frameworks que trabalham muito bem integrados. Aceita também os Arrays NumPy, inclusive todos os cálculos que ele faz por debaixo dos panos, ele utiliza os Arrays NumPy, porque são mais velozes. Então, o Scikit-Learning, ele tem vários algoritmos que cobrem todos os tipos de aprendizado. aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, semi-supervisionado e aprendizado por reforço também. A M rules of脱асти do jeu Arrangem 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 L substitui